Novamente, tiros e corre-corre policial no entorno do Complexo de Segurança da 5ª SDP em Pato Branco. Segundo informações de fontes policiais, três menores foram flagrados, tentando arremessar drogas para o interior do solário da cadeia. Ao serem descobertos, houve perseguição policial e dois menores acabaram presos. Paralelamente, no solário, alguns presos iniciaram uma confusão, que foi rapidamente contida pelos agentes carcerários, policiais civis e militares acionados para auxiliar o DPEM. Tiros não letais foram disparados. O acontecimento ressuscitou o debate da necessidade de retirada da cadeia pública deste local, no centro de Pato Branco. O vereador Rodrigo Chopin passava pelo local no instante dos acontecimentos, quando falou sobre a necessidade de transferência da cadeia para um novo local em Pato Branco. Continuamos com esse barril de pólvora, que é a 5ª SDP aqui do nosso município, por várias vezes já houve a manifestação dos representantes políticos do nosso estado do Paraná em se manifestar dizendo que isto seria resolvido e passa ano e vem ano e continua esse problema aqui. A comunidade está assustada e pede a transferência da cadeia pública aqui do centro, do coração de Pato Branco, para um outro local. A empresária Suveika Guedes passava pelo local no momento com seus filhos dentro do automóvel. A experiência foi assustadora, revela. Qualquer cidade grande do porte de Pato Branco não tem como ter uma cadeia dentro do centro, bem no centro da cidade. Não existe, porque coloca todos em risco. Então eu acho que já passou da hora, na verdade. Porque se a gente for, eu não sei muito a quantidade de presos que tem, mas eu imagino que deve ter bastante. Então quer dizer, a fuga, até os policiais correm risco, né? Então eu acho que já passou da hora da gente ver isso aí. Como é que é a rotina ser quebrada por tiros de escopeta aqui no centro, no coração de Pato Branco? Ah, é meio triste, né? Por causa que a gente é autônomo, né? A gente sobrevive disso daqui e toda vez que acontecer isso tem que fechar as portas, é meio ruim, né? E até porque dá medo até de uma bala perdida aí, porque numa confusão dessa ninguém sabe para onde vem a bala, né? Tem mais essa ainda, tipo, é meio perigoso, né? Até as pessoas que convivem aí em volta aí é bem triste.